A ex-deputada Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão num dos julgamentos mais longos do Rio de Janeiro. A justiça entendeu que Flor de Lis planejou o assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Foram sete dias de julgamento. A última sessão durou quase 24 horas e virou a madrugada, até que a sentença foi lida. No total, quatro votos a três. Para o júri popular, a ex-deputada Flor de Lis é culpada pelo assassinato do marido e pastor Anderson do Carmo. Ele foi morto no dia 16 de junho de 2019, com mais de 30 tiros, pouco depois de chegar em casa, em Niterói. Esse foi um dos julgamentos mais longos da história do Rio de Janeiro. Das cinco pessoas julgadas nessa fase, duas foram condenadas. Além de Flor de Lis, a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues também foi considerada culpada pelo tribunal do júri. As outras três foram absolvidas. Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificada por ter tentado envenenar o pastor, associação criminosa armada e uso de documento falso. Simone dos Santos Rodrigues também foi condenada pelo tribunal do júri pelos mesmos crimes da mãe, exceto pelo uso de documento falso. A pena de Simone foi de 31 anos e 4 meses de prisão. Os três réus inocentados são André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva, filhos adotivos da ex-deputada e Raiane dos Santos Oliveira, neta de Flor de Lis. O namorado da ex-deputada, Alain Soares, acompanhou a leitura da sentença e chorou com a decisão do júri. Os advogados de Flor de Lis pretendem pedir a anulação do júri. Um dos motivos seria a falta de acesso a um documento. A utilização pelo Ministério Público de um documento que não estava no processo, que a defesa não teve acesso, que foi inclusive certificado pelo escrivão. O assistente de acusação diz que os documentos sempre estiveram disponíveis. Abri o computador lá na hora e pedi para que eles olhassem o meu computador. Para ele, o tribunal do júri fez justiça e disse que não pretende recorrer em relação aos absolvidos. Não irei recorrer. A família está satisfeita com a condenação da chefe da organização criminosa, pois sem ela, sem a atuação dela, o Anderson do Carmo não teria sido assassinado. Mas o Ministério Público tem outro entendimento. Na visão do Ministério Público foi feita justiça com relação às réis Flor de Lis e Simone, mas não com relação às demais réis. O Ministério Público irá apresentar o recurso adequado no prazo legal.